Paz e graça pra você ligado nessa emissora, estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. Hoje nós vamos conversar sobre a questão da Páscoa. Afinal de contas, daqui a poucos dias nós estaremos vivendo a principal data da vida cristã ou da era cristã. Na minha opinião, a segunda principal. A primeira é o Natal, porque sem o Natal não haveria Páscoa. Mas, de toda maneira, a Páscoa celebra a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, que nos garante vida eterna, que nos garante a salvação, isto é, que nos garante tudo o que realmente importa nessa vida. Mas não é segredo pra ninguém, sobretudo aqui no Brasil, que há muito tempo já a Páscoa vem sendo associada com coelhos e ovos. Mas, ao longo do programa, a gente pode até discutir a origem dessa mudança de símbolos, em vez de ser a cruz e o túbulo vazio, passou a ser coelhos e ovos, mas até aí tudo bem. O que nós queremos conversar hoje é a respeito do hábito, cada vez mais difundido, de comer-se ovos e chocolate durante a Páscoa, inclusive os cristãos. Ora, como é que um cristão que leva Jesus Cristo a sério, que realmente ama o Senhor e que tem profunda gratidão no seu coração pela obra de redenção realizada no Calvário, pode consumir ovos e Páscoa sem, com isso, descaracterizar essa data tão importante e tão fantasticamente significativa? Eu me lembro que na época em que o homem pisou na Lua, o presidente dos Estados Unidos fez uma declaração extremamente ufanista na televisão. Afinal de contas, era a primeira vez que o homem pisava na Lua e ele disse essa é a maior data para a humanidade. E o Billy Graham ligou pra ele e falou Opa, senhor presidente, o senhor está esquecendo do Natal e da Páscoa, não é? Aliás, excelente lembrança. Agora, será que a Páscoa não fica prejudicada no seu significado tão especial quando a gente consome os ovos de chocolate, mesmo sabendo que eles não foram trazidos pelo bendito coelhinho? Como é que você responde essa pergunta? Está no ar, o Vejam Só. Olá, é com alegria que estamos iniciando mais essa edição do programa Vejam Só, que como você sabe, é um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a grade. Ela vai te mandar presentes, desde que você participe do programa e seja sorteado. Para concorrer aos sorteios todos que fazemos aqui, você só precisa entrar no site do programa e voltar na enquete. E o site é o vejam só.com.br. Voltou na enquete? Pronto. Já está habilitado ou habilitada para todos os sorteios que nós faremos aqui, tá bom? Hoje, participando do Vejam Só, depois de muito tempo sem aparecer, ele voltou, né? É o irmão Guilhermo Marconi. Ele é da família Munique, né? Que fabrica já há décadas, acho que mais de 50 anos, né? 42. 42 anos, os chocolates Munique. Faz graça, Guilhermo, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Você é o quê do fundador da Munique? Sou neto do fundador. Como é que se chamava? Meu avô, Guilhermo Marconi. Você tem quase o nome dele? Quase. Guilhermo Marconi. E ele era? Ele é meu avô. Gu? Guilhermo. Guilhermo. Ah, a origem dele qual? Italiano. Italiano? Isso. Italiano devia fazer macarrão, não? É, mas faz também, é uma delícia. A minha família é cozinheiro de mão cheia. Faz macarrão mesmo? Macarrão, tudo, maquininha lá, prepara tudo, fica uma delícia. Não, mas não é fábrica de macarrão. Não, 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 não. Isso é só pra matar as lombrigas. E a Munique tem 42 anos de vida. De vida. Vocês são cristãos, né? Somos. O Guilhermo também é. Também. Ele já é falecido. Não, tá vivasso. Sério? Tá inteiro. O quê? É, chocolate faz bem, então. É, faz bem. Ele, nossa, saúde mental, física, ele tá ótimo. Com quantos anos ele já está? 82. Se eu não me engano, por favor, eu acho que é 82. Tá. E você trabalha desde pequeno lá? Ah, desde pequeno eu tô envolvido. Qual que é a igreja de vocês? Batista. Você é de qual igreja Batista? Batista de Atibaia, a primeira igreja batista de Atibaia. Muito bom. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado. Do outro lado, com um assunto desse, só podia vir ele, né? Porque ele vai nos ajudar a entender o que é a Páscoa cristã e o que é a Páscoa judaica. Ele que é uma das, na minha, do meu conhecimento, a maior autoridade no Brasil em conhecimento a respeito dos judeus pela via cristã. É o pastor Alexandre Dutra, do Templo Batista de Lianópolis e líder do Ministério Amigos de Sião. Seja muito bem-vindo, pastor Alexandre Dutra. É um prazer em receber. Prazer é todo meu. Quero desejar, então, um xalão para todos os nossos telespectadores e um abraço especial para os nossos irmãos lá do TBI e também do grupo Amigos de Sião. Lembrando que nesta sexta-feira nós vamos ter o jantar, o CD de peça, os Amigos de Sião lá no TBI. Se você quiser comer ervas amargas, raiz fortes com a gente, estão todos convidados. Que horas que vai ser? Às 20 horas. 20 horas lá? Isso. Tem que ir em jejum? Não, né? Não, não precisa. Como é que é sem fazer ervas amargas? É o prato do ceder, né? Então você tem vários elementos. É a Páscoa típica? É. O ceder é a ordem da Páscoa, então tudo que vai acontecer está baseado nessa ordem. Com aquelas leituras? Com as leituras bíblicas. Em português ou em hebraico? Em hebraico e português, né? Vamos cantar em hebraico também. Sério? Sério. Canta um pedacinho. Só para a gente ter uma noção. É, a minha esposa diz assim, não canta bem, não canta. Não é um pequinho. É, não. Vai ter que ir lá para ler. Se vocês quiserem me ver cantando, não tem que aparecer um encontro dos Amigos de Sião. Quanto tempo existe esse Ministério dos Amigos de Sião? Mais de 40 anos. Quem fundou? O pastor Thomas Gilmer, que fundou aqui no Brasil. Ele foi enviado do doutor Jacob Gartenhaus, que fundou os Amigos de Sião lá nos Estados Unidos, que era um judeu de origem ortodoxa, que reconheceu Jesus como Messias e que fundou uma organização missionária de testemunho aos seus patrícios, aos seus irmãos de origem, de descendência, aos judeus, nos Estados Unidos, e se espalhou essa missão para o mundo todo. Tem aqui no Brasil, tem aqui no Brasil, na Argentina, em Israel. É um grupo de cristãos bíblicos que testemunham de Jesus como Messias prometido a Israel. Muito bom. Inclusive, o pastor Alexandre Dutra quase todo ano vai para Israel e fica uma temporada lá, né? Olha, eu gostaria que fosse todo ano, mas a questão de tempo e outros compromissos não permite. Mas, em 2012, eu participei de um ceder de peça na casa de uma família de israelenses lá. E, interessante, eram dois grupos, né? Um grupo de judeus de origem askenaz, judeus da Europa Oriental, um grupo de judeus sefarados, sefaraditas, da Península Ibérica, Espanha, Portugal, e também os israelenses, os sabras, os nativos. Então, eles misturaram vários estilos de celebração do ceder ali, eu acompanhei tudo e participei. Foi uma grande bênção e pude testemunhar nessa família, nem todos. Creio que Jesus é o Messias, eu pude testemunhar, através dos elementos da Páscoa, que Jesus é o Messias por cumprir cada um daqueles itens na sua vida, incluindo a morte, o sepultamento e a ressurreição. Perfeitamente. Bom, então, daqui a pouquinho a gente vai conhecer melhor como funciona a Páscoa judaica, quais são as diferenças em relação à Páscoa cristã, e se a gente pode ou não comer ovo de chocolate sem descaracterizar a festa da Europa. Se eu perguntar para o Guilherme, ele vai dizer que não tem problema nenhum, né? Nenhum. É uma delícia. Ah, é. Tá. Bem melhor comer ovo de chocolate do que a erva amarga. Ah, muito melhor, imagina. Tá, mas nós vamos discutir isso seriamente já, já. Por enquanto, você vai entrar no site www.vejansop.com.br e voltar na enquete. A enquete é a seguinte. Em sua opinião, o hábito de comer ovos de Páscoa descaracteriza o sentido real dessa data? Na sua opinião. Primeira resposta. Sim, né, pois o sacrifício de Jesus é colocado em segundo plano. Afinal de contas, a Páscoa é o sacrifício de Jesus envolvendo a sua morte, paixão, morte e ressurreição. E o que o ovo de Páscoa tem a ver com isso, né? Então, a primeira resposta é descaracteriza. Segunda resposta. Não, pois são apenas ovos de chocolate sem sentido estrito. Então, o ovo de chocolate comido na Páscoa, da Páscoa só tem um nome, nada mais. Então, não interfere no sentido real da Páscoa. Você pode comer o ovo sem abusar, né, para não engordar e não ter dor de barriga, essas coisas. Mas não te prejudique espiritualmente. Essa é a segunda resposta. Terceira resposta. Não sei ou nenhuma das anteriores. Então, vota na enquete e você pode ganhar os presentes que eu vou sortear hoje aqui no programa. Ambos da Academia Teológica da Graça de Deus. Começando pela camiseta da grade. Se você não conhece, vai conhecer agora. Tá aí. Ela vai te deixar muito bem. Estiloso, estilosa. Mas você vai ficar melhor ainda se, além da camiseta, você se transformar num portador dos conhecimentos que a grade transmite. Porque a grade é uma escola. Tem mais de 600 filiais espalhadas no Brasil todo, fora do país também, esperando a sua matrícula para estudar a Bíblia. Ou disciplinas voltadas para que você sirva melhor a Deus. Todas as disciplinas da grade visam a obra de Deus. Então, tem pós-graduação em teologia, tem bacharelado em teologia, tem curso livre de teologia, tem cursos bíblicos. O curso bíblico básico é onipresente em todas as filiais. Tem análise bíblica, tem cursos bem focados, como de escatologia, por exemplo. Ou então, análise do Antigo Testamento, análise do Novo Testamento. Tem cursos muito práticos, como de música, ou libras, ou capelania, né, evangelismo. Eu nunca vou me lembrar todos os cursos que a grade oferece, porque eles são muitos. Então, o que você faz? Amanhã, anota o telefone agora. E amanhã, no horário comercial, você liga para 0 operadora 11 31 15 08 19. 3 1 5 0 8 1 9. Esse telefone atende até os sábados, mas no horário comercial. Tira suas dúvidas sobre qual é a filial mais próxima da sua casa aí no Brasil inteiro. E qual é o curso que é ministrado lá, ou quais são os cursos ali ministrados, tá bem? Seja um aluno ou aluna da grade. O site da grade está em reconstrução, dá para consultar, mas ele vai ser melhorado muito brevemente. É mais fácil você conversar com o pessoal da grade por telefone, tá bem? E além da camiseta da grade, vou sortear também esse manual de evangelismo, né, do pastor Falso Rangel. Ele esteve aqui conosco alguns dias atrás, né, e tem aí até a fotografia aí da porta do túmulo vazio lá de Jesus, na capa. O manual que, para leigos, né, como que você pode evangelizar a pessoa que trabalha com você, ou então o seu parente, seu vizinho, enfim. Como dinamizar a obra de evangelismo na igreja, tá bom? Então vou sortear hoje, a mesma pessoa que ganhar a camiseta, ganha também esse livro. Irmão Guilhermo Marconi, o irmão cresceu cercado por chocolate, né? Já que a fábrica Munique, eu me lembro, começou na casa do seu bisavô. Meu avô. Do seu avô. Isso. Começou na casa dele? Na casa. Pois bem, pois bem. Então você nunca teve drama de consciência em comer ovo de Páscoa? Nunca tive, nem um pouco. Como é que o irmão reage a essa ideia de que, poxa, mas ovo de Páscoa desvirtua Páscoa? Eu, sinceramente, eu acho que não é porque temos comércio, mas nunca achei, nunca pensei nada relacionado a isso, porque, por exemplo, hoje eu sou pai e eu gosto de seguir a tradição que, por exemplo, a minha madrinha, a minha vida toda fazia o quê? Aquele caminho com os ovinhos maciços de chocolate, depois chegava e tinha, nossa, aquele monte de coisa. As pegadinhas do coelho. É. Eu achava o máximo, eu era uma criança, e sou cristão hoje, não mudou nada, não fez nada relacionado à minha fé, não mudou nada. Com o meu filho e minha filhinha, eu faço a mesma coisa. Sabe, tem a brincadeira, tem o ovinho. Nossa, eles adoram. O aniversário do meu filho, semana passada, abrimos um ovo de seis quilos. Pastor, o que nós fazemos? Nós fazemos seis quilos. A hora que eu abri aquele ovo, parece um formigueiro, aquelas crianças, uma amontoando na outra para pegar um monte de ovinho. Só que eu quero dizer, com meus filhos, eu sento e falo assim, ó, Enzo, Enzo e Rebeca, a Páscoa é isso. Jesus Cristo morreu, graças a Deus ele morreu, mas também ressuscitou. A Páscoa é isso, assim como o Natal também, sabe? Então, sinceramente, não acho que isso vai... Nossa, eu não acho que atrapalha em nada, sabe, pastor? Em nada, absolutamente nada. Eu acho que tem que o quê? O foco é Cristo, não vou contestar, nem tem porquê. Então, esse é o foco. Vamos explicar exatamente o que é a Páscoa. Agora, o mundo é capitalista, todo mundo sempre faz... Não é que eu quero me adequar ao mundo capitalista, mas, sabe, o chocolate, você faz o formato que você quer. Ele só está numa, sabe, numa casa, que isso é tão antigo já. E as pessoas, nossa, adoram chocolate. Você trouxe alguns aí para a gente ver, né? Trouxe bastante coisa. Tem como mostrar um pedacinho aqui. Agora eu vou perguntar para o pastor. Olha, esses são os nossos... Esse é o pão de mel. Pão de mel. É o carro-chefe nosso. É. E, olha, tem cada ovo. Então, os lançamentos... Ah, vocês fazem meio ovo? É, o ovo de colher, né? Ah. Ele é chamado ovo de colher. Você compra, ele já vem assim, você abre. Tem cada um, pastor. Limão siciliano, bem casado. Tem um de damasco com leite, com doce de leite. Meu Deus. Eu duvido que Jesus Cristo não comeria se ele estivesse aqui. Coisa boa. Deixa eu perguntar para o pastor se os judeus comem chocolate na Páscoa também. Comem também. Na Páscoa, o que não pode ter para os judeus praticantes é o fermento. Então, se não tem fermento, sem problema, pode ser comido. Mas eles já aderiram a chocolate ou não? Sim. Agora, como eu disse, é o blichameite, sem fermento. Se não tem fermento, pode ser comido na Páscoa. Então, o que eles fazem dias antes do início da festa, que são oito dias, é limpar a casa de todo o fermento, lavar os utensílios, que pode ter algum resto de fermento, lavar a pia, o piso, as mesas, limpar e tirar. E o alimento que eles têm em casa, que tem fermento, então eles separam e eles, então, vendem para um amigo não judeu por um real. E depois, quando acaba a Páscoa, eles vão lá e com o mesmo um real, eles compram de volta esse alimento para tirar o alimento fermentado de casa. Isso está na lei de Moisés, né? É. Isso está na lei de Moisés. Então, o meu professor de súmula judaica foi um israelense, nascido em Jerusalém, e a história da família dele é uma saga. O pai dele saiu de Apé, da Rússia, em direção a Jerusalém. Apé? É. E os filhos foram nascendo durante essa trajetória aí. E o Natan Anishka, que é esse meu professor, que é falecido, está na glória com o Senhor, ele, então, nasceu, ele foi o último filho e nasceu em Jerusalém. Então, ele veio para o Brasil e trabalhou aqui e recebeu o Senhor Jesus como Messias lá em Israel. E aqui no Brasil, então, ele trabalhou dando aulas e evangelizando os seus amigos judeus. E na minha primeira aula sobre Páscoa, que eu tive com um israelense, um judeu, crente no Senhor, ele fez a seguinte pergunta, quantas Páscoas existem? Isso eu acho que é bem interessante para introduzir esse assunto, porque em cima disso a gente pode construir todas essas questões que nos interessam como povo de Deus, como discípulos de Jesus Cristo, que leia a Bíblia, segue a palavra e quer entender e vivê-la na sua plenitude. Então, ele falou, existe a Páscoa do Egito, única, e aconteceu uma vez só e não teve repetição, que é a libertação do povo da escravidão do Egito para Israel. Tem a Páscoa judaica, essa do Egito, está lá em Êxodo, capítulo 12. Depois vamos ler um verso ou outro para deixar isso bem claro. A segunda Páscoa está em Levítico, que é a sistematização de como celebrar a Páscoa durante a entrada na terra, a conquista da terra de Canaã e quando eles estiverem na terra. Como celebrar uma vez que eles celebraram a primeira vez no Egito, celebraram no deserto e agora como celebrar em Israel. Essa Páscoa, que é chamada de Páscoa judaica, essa vai ter alguns acréscimos. Aí entra o ovo, inclusive. Posso mencionar mais logo agora mesmo, que é no cede, no prato, que os judeus celebram, nós vamos ter lá nos Amigos de Sião, tem um ovo. Ah, essa eu não sabia. Como que foi introduzido esse ovo? Justamente pela influência externa da cultura lá da terra de Canaã, dos cananeus e outros povos. O ovo não está em Levítico? Não. Isso foi introduzido. Então, há aí um certo sincretismo, né? Essa junção de duas coisas diferentes, mas que acabam sendo juntadas para representar uma só. Então, essa é a Páscoa judaica, que tem acréscimos, que passa por acréscimos durante a história. Tem também a Páscoa pagã. E aí nós temos a figura do coelho, que na verdade não é coelho, é lebre. Interessante. Qual que é a diferença? Pois é, é pouca diferença. Dizem que a lebre, ela já nasce já com certos movimentos. O coelho não, e fica num buraco, né? A lebre não, a lebre fica num pasto, ela dá a cria no pasto. Mas eu também não saberia te dar, olhar e falar se é coelho e se é lebre. Eu também não saberia. Que é interessante essa festa pagã. Por quê? Porque o coelho, porque é nessa época da passagem do inverno para a primavera, que você tem o quiosso da primavera, que o sol está ali nivelado com a linha do Equador, que os coelhos, então, em lua cheia, alebe no caso, elas são vistas de manhã mais facilmente na Europa. Porque essa origem do coelho, ela vem aí do paganismo envolvendo a Alemanha, a Grã-Bretanha e os países nórdicos. E que é uma referência a uma deusa, que é a deusa Ishtar. Da fertilidade. Da fertilidade. Que aí vem, quando você olha para a Bíblia e lê a passagem do Senhor, que quer dizer Páscoa em hebraico, Pesca, em inglês é Passover. Mas quando você fala Páscoa, você fala Easter. Que é uma referente a esse mês que se celebra essa deusa pagã, que é a deusa da fertilidade. Que vai ser a Astaroth dos Felícios. Que vai ser, por exemplo, a Zera dos Cananeus, que é a deusa ligada com a fertilidade. Por isso a questão do coelho, que é um animal bem fértil. E o ovo também, está ligado com a fertilidade. Como a primavera é a época, então, que começam as colheitas, tanto que agora começa a contagem do homem. O que é a contagem do homem? É o primeiro dia da Páscoa, que inicia agora, já iniciou, a Páscoa judaica. E que coincidiu perfeito. É 14 a 22 de Nissan e vai coincidir com 14 a 22 de abril. Um negócio impressionante essa coincidência. E então, nesse período, começa a se contar o homem, porque daqui a 50 dias, termina as colheitas em Israel. E aí temos o Pentecostes. Então, é bem significativo isso. Então, essa é a festa pagã. Aí você tem proibição de comer carne vermelha. É um absurdo, porque na Páscoa de Jesus, ele comeu carneiro, né? E agora, essas são as três primeiras. Tem a Páscoa comercial, que é do nosso irmão aqui, né? Que alavanca aí o lucro das fábricas de chocolate. Realmente, nós estamos fazendo uma enquete aqui, né? Quem não gosta de chocolate? Pronto, tá? Já sabemos. Ninguém vai dizer que não gosta de chocolate. Pelo menos o pessoal aqui. Você come chocolate, né? Come chocolate também. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar o restante pra você falar da Páscoa cristã no próximo bloco. Muito bem, esse é o programa Beijão. Só a hora de eu mandar um ósculo santo muito especial. Vai pra um grande amigo, melhor, maior amigo aí, né? É o Robinson Malcomes, que mora na cidade de Itu, né? Tudo bem que ele é corintiano, mas, obviamente, esse fim de semana passada, ele torceu pra o Ituano, que de novo, pela segunda vez, pôs os meninos da vila na roda, e pôs mesmo, pôs mesmo, e com todos os méritos, ganhou o campeonato paulista, o campeonato mais difícil do Brasil, da América Latina, pela quantidade de times bons, né? Que podem disputar o time. Gostou do jogo? Você é santista? Sou São Paulino, mas torci pro Ituano. Ah, quem que não? Só o Santista torcendo pro Ituano. Mas o pessoal de Ituo jogou bem. Jogou bem, jogou bem. Os dois jogos, as duas partidas. Espírito de campeão. Foi. Bom. Então, Robinson Malcomes e todos os seus familiares, um ósculo santo, excessivo a toda a cidade de Itu, no interior de São Paulo. Tá bom? Muito bem, nós estamos aqui com o Guilherme Marconi, que é da família Munique, fabricante dos chocolates Munique. Guilherme, você já teve, assim como cristão, né? Sua família é cristã, de longa data? Algum tipo de contestação por parte de evangélicos por fazerem ovos de Páscoa? Nunca. Nunca tivemos. Ninguém nunca contestou? Ninguém. Ninguém nunca falou assim, ah, vocês podem fazer chocolate, não precisa fazer ovo. Pastor, nunca. Os nossos amigos cristãos da igreja lá, mais de mil membros, todos consomem, sem problema nenhum. Marcos, Marcos 7, acho que 15, fala que o mal é o... Isso não vai, nada de fora vai te tornar impuro. É o que sai de dentro que torna impuro. Não sei, nunca tivemos. Nunca ninguém falou absolutamente nada. Aliás, eles consomem... Obrigado. Pastor Alexandre Dutra, o senhor come ovo de chocolate? É, ovo de chocolate, né? Exatamente, porque essa questão que o nosso irmão estava falando de ensinar para os filhos dele sobre Jesus Cristo, isso é uma didática que nós temos que ter com os nossos filhos, né? Meus filhos também, eles nunca vão ter uma decepção de saber que Papai Noel não existe porque eles já foram orientados. Mas o cara vestido de vermelho, como Papai Noel, ele sabe que existe. A pessoa está ganhando, inclusive, para aquilo. É que nem ovo. A gente não come ovo de páscoa, a gente come ovo de chocolate, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, é claro que a parte histórica, ela é muito importante, porque essa introdução de ovo de chocolate vai acontecer com a industrialização no século XIX. Até então, não existia ovo de chocolate, assim, para se comer na Páscoa. Ou seja, essa comunidade cristã já realmente não tem esse efeito. A não ser algumas pessoas que, como pesquisadores, apologetas, que vão investigar a fundo o que é essa origem, que vão trazer algum certo questionamento, se devemos ou não. Mas é uma coisa que não está na mente da comunidade cristã, agora no século XXI, porque é recente essa coisa de ovo de chocolate. Agora, o que, sim, é combatido é justamente entender, ou melhor, não combater, porque também não existe mais essa coisa do paganismo, como existia na época, no século X, por exemplo, em que ainda havia uma resistência do paganismo na Europa, ainda muito forte. Mas, de lá para cá, já não existe mais. Isso aí é uma coisa que é uma reminiscência que ficou, e que as pessoas nem sabem por que pintam o ovo. Eles pintam o ovo da galinha. Pintam o ovo da galinha cozida, ou tiram a gema e a clara, e aí, então, pintam ele oco. Isso enterram nos quintais, nos gramados. Por quê? Porque isso era feito para a fertilidade, você colocar aquilo que produz muito enterrado na terra. Então, até os crentes que fazem isso na Europa, mais nos países eslavos também, sobretudo, eles não têm a menor ideia por que estão fazendo aquilo. Então, essa parte do paganismo, ela já não existe mais no seio do cristianismo. Porém, a questão de nós sermos ignorantes acerca desse assunto, talvez seja a maior preocupação da liderança evangélica cristã. Foi feita uma pesquisa em Israel. Qual era o maior medo do israelense? O que eles mais temiam? E não era a bomba nuclear do Irã, nem o boicote na Europa. O que o israelense mais temia era ser ignorante acerca das coisas. Ah, é? É. Eles não queriam passar por idiota. O termo certo da pesquisa era esse. Eu não quero passar como idiota. Que essa é a definição. Ignorante acerca de coisas fundamentais. Então, o cristão também não pode dar ao luxo de não saber das coisas. Ele tem que saber. Ele tem que entender a origem. Tem que entender a causa, a razão. Porque, senão, como é que ele vai projetar uma vida como discípulo de Jesus Cristo, seguidor da palavra de Deus? Então, para nós, é importante entendermos que a ceia do Senhor foi estabelecida na Páscoa judaica. Isso aí é fundamental. Porque foi na celebração da Páscoa judaica que Jesus instituiu a ceia. De um jantar da Páscoa. São dois jantares. No primeiro ele jantou e no segundo à tarde ele foi sacrificado. E Páscoa também, por exemplo, a gente tem o costume de dizer feliz Páscoa. Só que Páscoa quer dizer morte na Bíblia. É a passagem do anjo da morte sobre o Egito e nas casas que ele visse o sangue, na verga e nas ombreiras. E aí nós temos até um sinal de uma cruz, né? O anjo Pessover, do inglês, ou Pessah, do hebraico. Ele passaria por cima e não entraria e ceifaria a morte, a vida do primogênito macho. Tanto os meninos quanto os animais. Então é isso que está aqui em Êxodo capítulo 12, né? Assim, pois, o verso 11, assim, pois, o comereis. Os vossos lombos singidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Porque o verso 12 diz, E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito. Desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Então, a Páscoa quer dizer morte. Então, em conexão com a Páscoa, existem mais duas festas que nem todos têm esse conhecimento. Uma pena, mas que está explícito na Palavra de Deus também. Porque fala dos pães ázimos, que a festa da Páscoa é de um dia só. Só que a festa de pães ázimos são sete. Que dá um total de oito. Isso é importante. Oito dias você fecha um ciclo semanal que inclui o domingo necessariamente. Por que o domingo? Porque a festa das primícias, em conexão com a Páscoa, é no dia após o sábado. Qual é o dia após o sábado? Domingo. O domingo. Por que o domingo? Porque é o primeiro dia da semana. Por quê? Porque é as primícias. É o primeiro fruto que sai da terra. Então, Cristo teria que morrer na Páscoa, mas e esses sete dias de pães ázimos? Por que pão sem fermento? Porque na Bíblia o fermento simboliza pecado, porque ele altera o estado original. Ele azeda e aumenta o estado original, mostrando que há uma transformação não natural. Certo? Então, foi usada na Bíblia como sinal de pecado. Tanto que a última Páscoa, que eu queria mencionar, falando do meu professor, está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, 7, que é Cristo. Então, de fato, a Páscoa cristã, na verdade, é Cristo, que está escrito lá em 1 Coríntios 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, percebam que fala da morte do Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. Então, agora, a festa de Rabi Curim, que em hebraico quer dizer primícias, está em conexão com a Páscoa. Por exemplo, a Páscoa, esse ano, começa na segunda-feira. Interessante. Hoje. Hoje, já começou. Certo. No mundo todo, os judeus estão celebrando a Páscoa, estão fazendo o seu jantar de Páscoa em alguns lugares do mundo, em que já está à noite, de noite. Então, quer dizer, essa segunda-feira, por exemplo, já se tornou um Shabat. O que é um Shabat? É um dia solene, que não se pode trabalhar, é um feriado nacional, e aí, por isso, o sábado, que é o dia de descanso. Só que a festa das primícias não é uma festa mensal, do 14 de Nissan, é o dia da Páscoa. Então, é anual. Ela é semanal, mas em conexão da Páscoa, que é anual. Então, ela vai ser quando? Domingo. Nessa semana de celebração, o domingo é a festa de Rabicurim. Se o templo hoje estivesse em pé, em Jerusalém, domingo que vem, o sumo sacerdote iria colher o primeiro feixe de trigo, levar para o templo, fazer um pão e oferecer em holocausto como o primeiro fruto da terra consagrada a Deus. Na sequência, então, Israel todo começaria a colher o seu trigo, para finalizar a colheita dos grãos em Pentecostes, que é 50 dias depois. Ou seja, quando Jesus usa a figura que se a semente de trigo não morrer, ela não frutifica. Ele está se referindo a si próprio nesse contexto da festa. Ele morre, é sepultado para ressuscitar e, assim, então, abrir para nós a entrada do céu, através do seu sacrifício na cruz, perdão e remissão dos pecados. Então, isso é muito importante a gente ter essa consciência. Claro que a gente não celebra a Páscoa como judeus, porque, com o passar do tempo, a igreja se tornou maioria gentílica. Mas, no primeiro ano depois de Cristo, os gentios convertidos celebravam. Segundo ano, até que, pelo fato dos judeus serem minoria em qualquer lugar do mundo, também acontece na igreja. Aí, a maioria gentia fala, não, então vamos fazer do nosso jeito. E, que tudo indica que o senhor passa a liberdade. Será que a igreja celebrava com erva amarga, com cordeiro, com a festa dos pães asmos, tudo isso? Até o ano 70. Depois do ano 70, então não pode mais ter o cordeiro, porque não tem mais templo, não pode ser sacrificado. Até o ano 130, a igreja, na sua maioria de judeus, ela praticava todos os... A prática litúrgica e ritual judaica. O nosso culto na igreja, hoje, é baseado no ofício religioso na sinagoga. Nós não mudamos nada, é a mesma coisa. Cantamos, lemos a Bíblia e ouvimos uma prédica, uma pregação da palavra de Deus. E temos comunhão, desenvolvemos comunhão e comemos juntos, muitas vezes, depois do culto, certo? Agora, no ano 130, há uma divisão. Então, os judeus messiânicos, eles já são expulsos da seita judaica, já não passam a ser mais uma seita judaica. Por quê? Porque eles não participam de uma revolta contra os romanos. Por serem pacifistas. Não, porque os judeus estavam se rebelando contra os romanos, acreditando que um homem chamado Bar Korba era o Messias. E os judeus messiânicos, não. O nosso Messias é Yeshua Hamashi, é Jesus o Messias, em hebraico. Mas, no ano 200, que Jerusalém é, mais uma vez, invadida e destruída pelo imperador Adriano, aí, então, acabou. Aí, o cristianismo, o judaísmo messiânico é, definitivamente, separado das demais seitas judaicas. Hoje, existem vários grupos dentro do judaísmo. O judaísmo messiânico era um desses grupos até o ano 200. Depois disso, eles são excluídos completamente da comunidade. Mas, hoje, nós temos uma volta dos judeus que recebem Jesus em que mantém a prática daquilo que é bíblico. Aquilo que é antibíblico, qualquer um é incentivado a deixar. Qualquer prática antibíblica, é bom que a gente deixe, porque ela pode, ela vai interferir nos princípios da palavra de Deus, e isso não é bom, não é agradável ao Senhor. Com certeza. Guilherme, informa pra nós, a Páscoa é mesmo a melhor época do ano pra quem fabrica chocolate, ou vende chocolate o ano inteiro? Não, o ano inteiro vende, mas não se compara. A Páscoa é o ápice da indústria. Então, vocês precisam desse símbolo pagão aí? Sim, ajuda muito. A gente, é o momento que também cresce muitos empregos também. Eu acho que, só pra interromper, eu acho que já não é um símbolo pagão, é já um símbolo comercial. Não é mais pagão? Não, porque não existe mais esse conceito pagão. Ninguém no mundo pagão tem essa prática nessa passagem, plantar o ovo pra Deus da fertilidade. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. É, bem lembrado, passou. Então, é comercial. A minha visão é que é comercial. Sem comercialmente falando, aí vai da sua ética em qualquer área, né? Sendo comercial, a Páscoa ajuda a vender, mas tem o dia dos namorados também, que vocês devem vender chocolate pra chuchu, dia das mães. Dia das mães, professores, vende bem. Dia dos professores. Todas, por exemplo, é igual o Natal. O Natal também é presente, só que daí envolve tudo, sabe? É tudo. No caso da Páscoa, ela é tão forte porque se resume no ovo de chocolate. Então, é por isso que é o ápice da indústria, é a Páscoa. Bom, você falou que tem ovo de seis quilos. Seis quilos. Isso não é comercializado, é? É. Ou você mandou fazer só pro teu acesso? Não, 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 é comercializado, empresas compram, também a gente fazia... Quanto custa um ovo de seis quilos, Guilherme? Seiscentos e vinte, mais ou menos, reais. Mas são seis quilos. É muita coisa. Eu também acho. É muita coisa. Eu também acho. Não, aí realmente é pra... A gente, a minha mãe, ela, na época, eu sei lá... Mas ele vem embrulhado? Vem no ovo todo, normal, na caixa. Normal ele não é. Não, vai toda uma caixa. Não, é enorme. É legal. Minha mãe abria na época que eu era pequeno, ela abria no bairro, então vinha o pessoal todo e comia. É, mas é legal. Legal? Claro que é legal. É. Muito bom. Agora, me diz uma coisa, além do ovo, em formato de ovo, chocolate em formato de ovo, na Páscoa também você vende outros formatos do chocolate? Vende, vende os coelhos. A gente tem uma coelhinha grávida que... Coelhinha grávida. Coelhinha grávida. A criança quebra a barriguinha dela e tem lá os filhotinhos. Ah, filhotinhos. Uma beleza. É muito legal, pastor. Algum maluco vai dizer que isso é incentivo ao, como chama? Aborto. Não. Não, você quebra a coelha para tirar os filhotinhos de dentro dele. É, vai tirar como? Vai, vai, vai... Tem que tirar, vai, tá onde? É o meu parto, né? É, o meu parto. A gente faz o... Tá bom. A gente faz o parto. De quem foi essa ideia maluca? Ah, essa não. O que você faz, né? Qual que é a tua função? Ganhar dinheiro? Não, também, né? Não, eu faço mais essa área de televisão, merchan. Vou fazer merchan aqui, vou vender coisa aqui. Acho bom. Deixa eu te dar uma mãozinha. Você falou que você come ovo de chocolate, né? Como? Então, vamos mostrar o Bolsonaro, a pequena amostra que a Monique trouxe. Você vai escolher um ovo para você, eu vou pedir para trazer para você aqui, tá bom? É. Aí, se o pastor Thomas Gilmer estiver assistindo, você já vai tomar um pito lá. Ele come ovo de chocolate? Duvida. Ele gosta de chocolate, mas tem o tipo de chocolate que ele gosta. Ele deve comer lá na Monique também, está ali perto da gente. Pode mostrar, vamos ver. A gente lançou o ovo... Olha lá. O ovo de pão de mel, pastor. Uau. O pão de mel, que é o nosso carro-chefe, ele tem o ano inteiro, mas as pessoas... Poxa, eu quero o ovo, tá? O ovo de pão de mel. Nós temos uma linha grande com vários recheios de ovos. Tem para todos os gostos. Esse pão de mel é simplesmente divino. É o melhor pão de mel. Eu dispenso o ovo, eu fico com o pão de mel, porque é muito bom. Todos eles. Fica com o ovo de pão de mel. Não, tudo bem. O pastor vai escolher o ovo. Tem esse, mostra o outro aí do lado. Ah, não, o da caixinha. Esse da caixa, qual que é? Esse é o... Ah, o da caixinha fechada. Ele é meio uma casca de mousse, meio branco e meio ao leite. É, e depois o da lata é o pão de mel. O da lata é o pão de mel. Tá. Muito bom. Pastor, qual que o senhor vai querer? É, fez tanta propaganda desse pão de mel aí, acho que eu posso escolher esse? Ó, aqui o senhor manda, pastor. O João vai pegar e vai trazer aqui pra você. Esse é do pastor. Com um cafezinho, pastor. Uau. O pão de mel com um cafezinho. Não, eu sei. Meu Deus. Você veio falar pra mim? Meu amigo, eu sou frequentador da Munique há muito tempo. Muito bom. Lá no shopping Ibirapuera. Onde tem mais loja? Ah, pastor, nós já temos mais de 30 lojas. Então, entra no site munique.com.br. Lá tem todas, muita loja de rua também. Ô, João, entrega aí pro pastor pecar lá com a família dele. Valeu, obrigado. O senhor já, o senhor conhece os evangelhos radicais, que acham que tudo isso é pecado, é se contaminar. Como é que fala? Tem um texto que eles falam? Eu agora esqueci. Ah, é oferecido aos ídolos, não é? Certo. Mas aí, então, nós vamos lá comer. Lá na Munique, que é dos irmãos, né? Eles sendo fiéis no dízimo, né? Então, claro. Está abençoando a igreja no seu. É, se for de outra fábrica, é oferecido aos ídolos. Se for da Munique, pode. Com esse, pelo menos, a gente sabe que não é, né? Você precisa pagar uma condição pro pastor. Tem um versículo em todas as embalagens que... Todas as embalagens de todos os produtos. Nós temos algum versículo. Meu amigo, sem óculos? Ah, não, meu óculos aqui, peraí. Depois de uma certa idade, pastor, as coisas ficam meio complicadas. Ah, êxodo 12 e 14. Lê aqui, um quadradinho aqui. Vamos lá. Comemorem esse dia como festa religiosa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Você e seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa. Êxodo 12 e 14. Com certeza na NVI, né? Provavelmente é a versão nova, a versão internacional. Muito legal. Está bom. Parabéns, pastor. Esse é seu. Ok, obrigado. Vou ficar aqui tentado, não. Pastor Alexandre, se a gente come o ovo de chocolate, nós estamos descaracterizando a festa da Páscoa? Então, ela tem, na verdade, uma crescima. Como eu disse, no próprio ceder de Páscoa judaica, tem a figura do ovo. E quando você pergunta para o judeu, quando você participa da celebração, eles vão dar duas ou três ou mais respostas. Por que inserir um ovo, que no caso ele é assado? Era um ovo cozido e assado. Eles vão dizer que esse é o alimento do escravo. Ah, é? É. Então, para lembrar o tempo de escravidão. Mas eles vão dizer também, eles vão pegar o ovo e colocar assim, dizer, está vendo? Você pode virar o ovo. E aí, então, você tem que lembrar que quando você estiver em cima, não esquecer quem está embaixo. Porque o mundo vira, gira e dá muitas voltas e você pode estar embaixo. Então, tem uma questão aí social, não é? Mas uma outra questão é que o ovo, ele simboliza justamente esse produto da primavera. Primavera, está entendendo? Que surge, que é aparente, que é visível no período da primavera. Se produz mais nesse período, saindo do inverno, entrando na primavera. E são inúmeros os significados que os judeus podem dar acerca do ovo. Então, pode ver, pode perceber que tem aí uma cresce. Mas eles comem erva amarga ainda. Também, ervas amargas, raiz forte. Tem o harosset, que é um doce com maçã, castanha e também suco de uva e canela, que é para lembrar a argamassa que eles faziam. Isso também foi acrescentado, mas para lembrar a argamassa que eles faziam como escravos no Egito. Então, eles colocam duas fatias de pão ázimo e colocam doce no meio e comem. Para lembrar que, mesmo na amargura das raízes fortes, ervas amargas, ainda havia um doce também que eles experimentaram, por estarem vivos, por estarem ali com a família. Então, mesmo a lembrança da escravidão ainda tinha algo que é bom, que, no caso, é representado por esse doce. Então, nesse sentido, pastor, o chocolate não desvirtua o simbolismo da Páscoa. O chocolate, estou falando o ovo, mas o chocolate em si não desvirtua. O chocolate em si não. Os dois símbolos, que são pagãos, é o alebre, o coelho, e o ovo. Que, na mente do cristão, como o irmão colocou, ninguém sabe disso. É só quem vai pesquisar e buscar entender essa origem. Que, para nós, é importante. Um pastor, ele não pode se dar ao luxo de ser ignorante acerca dessas coisas. Ele deve, no caso, explanar isso e mostrar para a sua comunidade. Mas não associar ovo ao chocolate é muito difícil, porque, como eu disse, vai surgir no século XIX esse negócio de fazer ovo de chocolate. Começou, como? Passando o chocolate no ovo de galinha vazio dentro. Entendeu? E depois, com a tecnologia e tal, essas forminhas que foram sendo inventadas, desenvolvidas, acabou. Não se tem mais essa ideia por detrás do ovo de chocolate. Agora, só uma coisa que eu acho que é importante, que tudo é rito de passagem. Quando o israelita come ervas amargas, é para lembrar que ele foi escravo. Está entendendo que agora ele é livre. Então, a Páscoa, para o judeu, é a passagem da escravidão para a liberdade. E o que era o início da primavera para o pagão? É a passagem do inverno para a primavera. Por isso, a leve, por isso, o coelho. E o que é, para o cristão, esse rito da Páscoa? É a passagem da morte de Cristo para a sua ressurreição. Cada coisa no seu lugar. Quando eu falei, falando sobre os paisásimos, representa uma vida pura, perfeita e imaculada de Jesus Cristo. Quando separava o cordeiro no décimo dia até o décimo quarto, era para ele ser examinado, para ver se ele não ia apresentar nenhum defeito. Cristo foi examinado, três anos, Cristo foi examinado por Herodes, por Pilatos, pelos sacerdotes, examinado pelo povo. E por isso ele pôde morrer na cruz do Calvário para nos livrar dos pecados. Como o cordeiro pascal. Como o cordeiro pascal, que tem que ser sacrificado à tarde. Quando a gente olha para o evangelho que narra a morte do Senhor Jesus Cristo, fala que ele morreu à tarde, às três horas da tarde, que, coincidentemente, era o horário que estava sacrificando o cordeiro no templo. Quer dizer, os evangelhos são riquíssimos em detalhes, porque tem o propósito de cumprir cada detalhe que foi falado também lá em Êxodo e em Levítico. Por exemplo, quando o Senhor Jesus toma o cálice, diz isso é a nova aliança do meu sangue, e ele não toma um outro cálice, que é o cálice do louvor, que na ceia tomam-se quatro cálices, na ceia judaica. Ele toma o terceiro, que é o cálice da redenção. Ele não toma o cálice do louvor, porque aí ele diz o quê? Vou tomar novo no meu reino. Ou seja, ele cumpre cada item da Páscoa da Vida. Eu não entendi. O cálice que acaba tornando-se o que nós usamos na Santa Ceia Cristã... É o da redenção. É o primeiro, o segundo ou o terceiro? Terceiro, é o cos geulá, é o cálice da redenção. Mas tem o quarto, que é o cos halel. Que é quando ele voltar. É, que é o de louvor. Ele diz isso, não tomarei, a não ser que eu tomarei o novo no meu reino, quando a gente lê o evangelho. Puxa, eu não sabia disso. Eu sempre entendi essa palavra de Jesus e que, olha, é a última vez que eu estou tomando vinho, só vou tomar vinho de novo quando voltar no meu reino. Não é nada disso. Ele estava se referindo ao quarto cálice da Páscoa Judá. Quer dizer... Que é o cálice do louvor. É como se tivesse uma interrupção. Exato. Ele faz uma interrupção propositadamente. Ele, então, agora fala da ceia. Nesse momento, ele inicia com a ceia. Ele falou já desse pão que é partido por vós. Vós é o meu corpo, que é partido por vós, né? Fazer isso... Nós vamos fazer isso em memória dele, através da orientação do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11. E o quarto cálice, ele não toma. Ele vai tomar na sua volta, estabelecendo o seu reino na face da Terra. É muito significativo. Com certeza. No próximo bloco, eu vou ler as mensagens que chegaram aqui no nosso site e tirar algumas dúvidas sobre se chocolate faz bem ou faz mal para a saúde. Já, já, a gente volta. Muito bem. De volta com o programa Vejão Só, agradecendo o carinho da sua audiência. E você pode ganhar prêmios aqui no programa. Sabe como é que é o Vejão Só, né? Participou, votando na enquete. Você entra no site www.vejãossal.com.br, vota na enquete. Você vai concorrer aos brindes de hoje, aos dois brindes de hoje, que são da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Ou, se você não ganhar, você continua concorrendo ao sorteio que eu faço uma vez por semana do kit da Jô Rezende. Ela vai te mostrar o que é. Oi, amigos. Estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte, por excesso de química, alisamento, amassamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psorias, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca, mulher careca, não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site. Kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos. E agora uma novidade. Estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda, um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia, com massagens terapêuticas, para recuperar o seu fio de cabelo. E eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Obrigado, Jô. A clínica dela fica pertinho da estação Ana Rosa do metrô. Você não precisa nem pegar trânsito. Vai de metrô que é melhor, tá? Irmão Guilherme Marconi, tem havido um movimento recente aqui no Brasil e no mundo, pelo menos no ocidente, de restaurar a imagem do chocolate como um alimento saudável. Porque durante algum tempo ele ficou associado com um mau hábito alimentar, por engordar, enfim. O que o senhor tem a dizer em sua defesa? O que eu tenho a dizer é que tudo em excesso faz mal. Água em excesso, em excesso realmente não faz bem. Leite, qualquer alimento em excesso não faz bem. Então o chocolate, o bom chocolate, tem que deixar claro, que, por exemplo, nós prezamos muito por qualidade, sempre foi uma das nossas filosofias da Munique, não usar nenhum tipo de gordura que, sabe... A tal da hidrogenada? Hidrogenada, a gente nem chega perto, nada, nada. A gente não faz nada desse tipo. Então a pessoa que vai comer o nosso chocolate, ela está ingerindo 100% de cacau, 100% de manteiga de cacau, porque isso encarece o chocolate. Então as empresas não querem utilizar, tem muitas outras gorduras que dá para substituir. Nós não fazemos isso. E, sabe, então... O chocolate amargo, ele sim é o melhor. Ele tem os flavonoides, assim como o vinho. Então ele dá... Se você virar um litro de vinho, isso não vai te fazer bem. Então o chocolate é o mesmo princípio. Ele faz bem. E ele vicia? Olha, eu acho que o chocolate, ele vicia pelo mesmo princípio que também... Caminhar vicia. Ele atinge a mesma área do cérebro que dá o prazer. Então a pessoa, desde sexo, desde compra drogas, álcool, chocolate... É que é desde a recompensa. Da recompensa. Então ele... Como é que você fabrica chocolate e é magrinho? Ou você está enjoado? Ah, eu sou mais... Ah, eu gosto, mas não... Eu controlo, né? Eu gosto de salgada, da massa que o meu avô faz, macarrão. Vamos lá. A Cateline Anacleta, ela mora em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. O chocolate, de forma geral, sempre é muito comercializado por suas qualidades gustativas. Apesar de na Páscoa isso se tornar mais evidente, não significa que esteja tomando o lugar de Cristo. Ou ainda, o verdadeiro significado. O problema é quando se esquece o verdadeiro significado da Páscoa. E põe-se o coração somente no simbólico comercial. Ou seja, é claro que os ovos e demais símbolos comerciais da Páscoa são ferramentas para cegar as pessoas quanto ao sacrifício feito por Jesus. Mas, para os cristãos, o chocolate é somente um agrado a quem é presenteado. O Sérgio, de São Paulo, capital. A Páscoa cristã é bem diferente da judaica. Os judeus comemoram da sua forma, nós cristãos da nossa. Pena que no mundo cristão existam tantos rachas, cisões, cismas, que nem na forma de comemorar chegamos a um acordo. Julgamos demais mesmo, sabendo que com o juízo que julgarmos os outros, seremos julgados. E com a medida com que medirmos, nos medirão também a nós. Se os ovos de Páscoa de Itu já éramos maiores, imaginem como ficarão após o Itu não ter conquistado o campeonato faulista. Vai ser ovo de Páscoa em formato de bola de futebol. Seis quilos vai ser pequeno lá. Não, mas eles merecem. Eles merecem. Wagner Aparecido Silva, de Montes Claros, em Minas Gerais. A ninguém julgueis pelo comer ou pelo beber, diz Colossenses 2,16. Quem come para com o Senhor, dê graças a Deus, e quem não come também, dê graças a Deus. Romanos 12, 2 a 4. Pastor, qual a sua experiência? O senhor acha que a Páscoa, aqui no Brasil pelo menos, ela ainda guarda o sentido da morte e ressurreição de Jesus, mais do que o Natal com o nascimento de Jesus? Ou seja, o Papai Noel conseguiu ofuscar mais Belém do que o coelho, o calvário? Eu acredito que nem o Papai Noel, nem o coelho. Porque quem que realmente tem essa consciência? Aquele que é nascido de novo. Não é para exigir de um grupo da sociedade que não tem a menor ideia do que a obra redentora de Cristo é. Exigir dessas pessoas que elas entendam isso. Agora, teve um irmão que falou, realmente, essa é a grande oportunidade, porque as pessoas estão voltadas para isso. E há uma grande parcela da população brasileira que tem curiosidade. Hoje, nós estamos aqui falando sobre esse assunto justamente porque é relevante. Só que tem um outro que colocou de como nós celebramos. A minha sugestão, assim, estudando a palavra de Deus, estudando a prática da Páscoa, era justamente resgatarmos, claro, do nosso jeito de fazer, mas como o judeu celebra a Páscoa. E por quê? Porque a evidência de Cristo como o Cordeiro está em cada item, em cada detalhe. Isso traria para a gente uma maior riqueza espiritual, de compreensão, de didática, de ensino para as crianças, adolescentes, jovens e os adultos. Esse é um período que eu estou muito em igrejas, apresentando a pessoa de Jesus como o Cordeiro de Deus na Páscoa. Porque há esse interesse de saber como é celebrada essa Páscoa, como que Jesus celebrou, ou como eles celebravam, como eles celebram hoje e o que ela significa profeticamente. Então, na nossa igreja, a gente sempre faz isso todos os anos. Amanhã à noite eu vou estar na Missão Prazeria Messiânica fazendo, apresentando Jesus o Messias na Páscoa. São ali 16 alunos, mais convidados. Estamos esperando em torno de 40 pessoas vindo de diversos bairros de São Paulo. Já estive em outros estados, outras cidades, falando sobre isso, mostrando. E isso realmente enriquece a nossa vida espiritual, olhando para uma celebração que a Bíblia diz perpétua. Eles têm que celebrar isso perpetuamente. Cada momento que eles se reúnem, eles estão falando de Jesus. E muitos sem saberem, tem um momento, isso aqui é muito interessante, deixa eu contar, chamado Afikoman, que se quebra uma matzá que está embrulhada num guardanapo com três partes. Então, em cada parte tem uma matzá. Você pega a matzá do meio, quebra ela, vão comer aquela metade, a outra metade enrolam-se num papel ou num guardanapo. As crianças se distraem, fecham os olhos, se esconde essa matzá que foi enrolada, embrulhada num pano, num lenço. E depois, se acabar tudo, as crianças vão então procurar. E quem achar a matzá vai ganhar um chocolate, vai ganhar um prêmio, vai ganhar alguma coisa. O que é matzá? Matzá é o pão ázimo. Matzá é o pão ázimo. Então, tem três pães ázimos num guardanapo, costurado por inteiro. Então, são em três partes, mas formam uma unidade, chamado Iah e Had, que é uma unidade. Entendeu? Mas a do meio é tirada, partida, parte, embrulhada, escondida. A gente pode até dar uma viajadazinha aí no pão. Não, isso aí foi incluído pelos judeus messiânicos. Pai, filho e Espírito Santo. E a segunda pessoa foi partida, quebrada. Aí você pergunta para o judeu, por que quebrou a matzá do meio? Não. Isso aí representa a casta judaica, os sacerdotes, os levitas e o povo. Mas por que então só o do meio foi quebrado? Ah, porque os levitas, quando destruiu o tempo, ficaram sem serviço. Mas e os sacerdotes? Não. E o povo? Agora, o que acontece? Ele é escondido num lenço, né? O que fala disso? Ressurreição. Que é no final. E traz o que é a ressurreição para as crianças? O achar o aficoman para as crianças? Alegria. O que aconteceu com os discípulos quando Cristo morreu? Ficaram tristes, assim, desconsolados, desorientados, decepcionados. Mas e quando ele apareceu o ressurreto? Alegria e poder para esses discípulos pregarem o evangelho. Glória a Deus. O simbolismo, como o irmão está mostrando, é algo realmente fantástico, hein? É. Wagner Aparecido Silva, de Montes Claros. Ah, não. Esse aqui eu já li. O Sandro Silva, da capital paulista. É uma pena que nós, protestantes, não mencionamos em nossos cultos as datas comemorativas da quaresma. A Semana Santa, que começa no Domingo de Ramos e vai até o Domingo de Páscoa, é uma oportunidade de evangelizar. A Sessimônia de Jeová e, provavelmente, também a Congregação Cristã no Brasil, são os únicos cristãos que comemoram com a Santa Ceia uma vez por ano só. Mas cada uma com a sua liturgia. Quanto ao comércio nesse período, não concordo com os preços abusivos de chocolates nessa época. Entretanto, não vejo problema nenhum em comemorar com esses doces. 1 Coríntios 8, 7. Mas e a diabetes? Bom, primeiro de tudo, o senhor está com a Bíblia aí. 1 Coríntios 8, 7. O que que diz, por gentileza? Ah, fala do asmo da sinceridade, né? Vou ler aqui. Simples, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E o verso 8. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém. Agora, existe hoje o chocolate para diabético? Existe o chocolate diet, dietético, deixa claro que ele não é para quem está de regime, ele é para diabético e pastor, eu sou suspeito, mas eu vou trazer para o senhor o nosso diet, muitas vezes as pessoas não sabem dizer qual é a diferença, acham que não é diet, mas é um chocolate para diabético. E não tem como não ser mais em conta, ele é mais caro também, não tem como. E por que você disse que ele não é para quem faz dieta? Porque ele engorda? Porque ele tem a mesma quantidade ou mais de gordura. Porque muita gente chega na loja e fala assim, ai, eu estou de dieta, gasta uma nota, porque ele é mais caro, porque está de dieta. Não faça isso, não faça isso, ele não é para isso, o diet é para diabético. O diabético não pode com açúcar. O diabético não pode com açúcar. Então é esse... E o chocolate diet não tem açúcar, só, ele tem todo o resto. Então, e que engorda também. Que engorda. Mas também se você não abusar... Sim, não tem problema. A maioria dos diabéticos não comem o diet, eles comem o normal. O diabético? É, diabético não se cuida, diabético não se cuida. Por que você sabe disso? Eu sei porque muitos que vão e comem, eles falam, ai, eu vou comer só um pedacinho porque eu sou diabético, mas os negros comem uma lapa e depois comem de novo. Falando assim, o cara é diabético aonde? E é, coitado, se cuida. Mas aí você tem que apresentar para ele o diet de vocês. Eles não querem, eles não comem. Porque eles têm preconceito com o diet, a impressão que tem é que o diet é ruim. É, muita gente acha que é ruim e cai do cavalo quando come o nosso. Realmente, o nosso dietético, a matéria-prima é importada e por isso que ele é muito caro, mas você está comendo o sul para o sul. É, a impressão de saúde. Euclides Messias Alves, de São Paulo, capital. A Páscoa refere-se à libertação de Israel do Egito. Para nós evangélicos, o que interessa é o verdadeiro significado dessa data e o pleno conhecimento enunciado nas Escrituras. Pastor, então, para Israel é a libertação de Israel do Egito. Para o cristão, a Páscoa é? A passagem da morte para a ressurreição de Cristo. Que é a garantia da nossa ressurreição também. A Clarice, que mora lá na Bahia. Na minha mocidade, criticávamos os católicos por realizarem quermesses, chamando-os vendilhões. Hoje vendemos de pastéis à terra santa. Realizamos lutas. Ô Clarice, ah é, tem igreja que faz UFC. Jogos, futebol, bilhar, pebolim. Bingos, rifas, desfiles de moda. Desfile de moda eu nunca vi. Desfile de moda, evangélico? Será que existe? Tem de tudo hoje, né? Eleição da mais bela. Eleição da mais bela, não. Irmã, peraí. Não, nós não chegamos ainda nisso. Chegamos? Miss evangélica? Tem? Não, que eu sei. Para desencalhar o povo um pouco, né? Não, não. Miss evangélica não é possível. Escola de samba gospel e por aí vai. Já havia até presépios em templos evangélicos. Não falta nada. Em vista disso, pergunto. Como posso me pôr contra o simpático coelhinho? Se meus filhos não dessem ovos de páscoa para os meus netos, eu daria. E dou sem peso na consciência. Ah, Clarice. Não, mas essa de miss evangélica, acho que não existe não, hein? Pastor, eu vi balada evangélica essa semana. Eu li em algum lugar. Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Saiu domingo. Ontem? É, então foi isso. A igreja tem... Se tem isso, imagina... Balada evangélica e muito concorrido. Salo de Tarso Rodrigues Lima. Ele mora em Farias Brito, no Ceará. Sabemos que a Páscoa, para a cultura judaica, representava a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Mas para nós cristãos, representa a liberdade da escravidão do pecado. Para os empresários é um lucro. Para o povo é comer chocolate. Por isso, é melhor o cristão evitar de comprar ovo de chocolate nesse período, para não dar apoio a ideias erradas transmitidas por tradições culturais. O problema não é comer chocolate, mas é a consciência do meu filho ou parente descrente que me vê participando dessa cultura. O que sobra de ovo de Páscoa depois vocês fazem promoção? Não. A gente não faz. Ninguém vai comprar ovo de Páscoa depois da Páscoa. Não, mas a gente dá para os funcionários. Ah, é? É, porque eu acho que isso desvaloriza o produto. E acontece muito. Se vai no mercado hoje, a gente não vende mercado. Só nas lojas. Mas se vai no mercado hoje, está um produto de R$30,00. Agora, passa a Páscoa, você compra R$4,90. Eu acho ridículo. A gente não faz isso. É claro que tem um certo desconto. No dia, no domingo, a gente sempre abre. E tem lá 10%, 15% de desconto. Mas sabe, porque são as últimas unidades. E até porque, pastor, o chocolate puro, ele... É só derreter e fazer outro formato também, no caso do puro. Pastor José Patrício de Lima, de Caruaru, em Pernambuco. Graças a paz e misericórdia da parte do nosso Deus. É impressionante como nós descaracterizamos as datas religiosas no Brasil e no mundo. E a Páscoa não fica fora. Nós podemos dar e comer ovos antes ou depois. E nunca na época. Eu gosto de chocolate, mas nessa data faço jejum. Estou certo ou estou errado, pastor? Ele está certo. Se é uma decisão dele, ele está certo. Agora, a decisão dele não pode ser imposta para outros. Acho que a questão aí, quando o irmão falou de filhos e crianças, é só você proibir o seu filho de uma coisa que é inanimada. Chocolate é inanimado. Ele pode ter a forma que quiser. Agora, você dar o ovo de chocolate, explicar para ele, olha, isso aqui é o momento. Como foi falado aí, é cultural. Agora, o que quer dizer a Páscoa? Não está ligado com coelho, nem com ovo e nem com chocolate. Aí é uma questão de fé. Aí tem que fazer uma certa dicotomia aí. E explicar. E as crianças são muito mais inteligentes do que a gente pensa. Ah, com certeza. Agora, se a gente enganar elas, aí realmente estamos pecando. Aliás, vou aproveitar rapidinho, pastor, nós estamos quase no fim. Os judeus usavam todas as festas como processo pedagógico para educar os filhos. Exatamente. E essa festa de Pentecostes que nós estamos falando aqui era para sair casamento. Ah, é? Ruth e Boaz, eles têm esse encontro na festa de Pentecostes. Então, eu gostaria só de ler aqui em Levítico, capítulo 23, rapidamente, que fala no verso 5, E aí, então, você tem aqui as primícias, né? Que é no verso 10. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando houveres entrado na terra que vos hei de dar e fizerdes a sua colheita, então, trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Em conexão com a Páscoa, lá na terra prometida e conquistada. E 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20, que diz, Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Uma referência a Levítico 23. É a Páscoa e primícias. É. Lembrando que o Espírito Santo desce no Pentecostes. Exatamente. A festa... O Pentecostes é a festa da colheita. É. Chamada de Shavuot, festa das semanas. Mas é onde acontece as últimas colheitas. Perfeito. Bem, o programa de hoje foi bastante elucidativo. Quero agradecer muito a presença do Guilherme Marconi, da Chocolates Munique, até pelos presentes que ele trouxe para nós. O pastor Alexandre Dutra, do Templo Batista de Indianópolis, líder do Ministério da Misericão, que nos instruiu de maneira muito abençoada hoje sobre as festas judaicas, sobretudo a Páscoa. E ambos continuam à sua disposição pelo site do programa. Vejam só.com.br Basta que você clique na aba Convidados e você tenha o contato desses dois abençoados irmãos. Vamos ver quem é que vai levar o brinde da Academia Teológica da Graça de Deus. Vai para Três Corações. Lá nas Minas Gerais, Três Corações, se não me engano, é a terra do Pelé. É. Benedito ganhou. Parabéns. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, Paz e a Graça de Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri